Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal Trazendo pra vocês aí rapaziada mais um vídeo hoje aqui no Brasil Server Top E dessa vez, trazendo aí o vídeo que o pessoal tanto quer, tanto tá pedindo pra gente Como ser policial aqui no Brasil Server Top, mano Vou tá mostrando pra vocês passo a passo o que vocês tem que tá fazendo para ser policial aqui no server Bom, já vou falando pra vocês aí, se inscrever no canal, certo? Deixa aquele like marotão, seu like ajuda a gente pra caramba E rapaziada, aqui no server tem a Polícia Civil e a PM do Rio Onde não precisa, mano, não precisa tá sendo recrutado, essas coisas Vocês vão chegar, vão pegar a skin, vão pegar a VTR e vão sair pra patrulhar Aqui é fácil, simples e rápido, beleza? Tô aqui com o meu carrão, meu Cruze Monstro, meu Cruze muito chapado Tô aqui com o BST Leonardo, moderador aqui do server O Felipe Gamer já tá ali, ó, com uma viatura da Civil, moleque Então, a gente vai fazer o seguinte Vai entrar aqui no carro Vamos entrar no carro e vamos seguir aí pra delegacia Vamos tá seguindo aí pra delegacia Que é aqui do ladinho aqui, ó Já fiquei aqui do lado aqui, pra não ter muito trabalho Então, rapaziada, opa O carro tá meio baixo aí, o Cruze muito louco, galera, muito top Tá meio baixo, vamos tá passando de lado aqui então, né Ah, moleque Então, delegacia aqui, ó Chegamos aqui na delegacia Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão sair do carro Vão entrar aqui, ó Vocês vão entrar aqui dentro Certo? Entrando aqui dentro Vai ter aqui, ó Essa bolinha Vocês vão entrar aqui Aí é que tem Trabalho de polícia Você deverá pegar no veículo E prender os procurados Em monitorar as celas Você deseja aceitar o trabalho Aceitar Beleza Aceitar aqui Vocês vão vir Pegar a skin, rapaziada Vocês vão pegar a skin aqui, ó Guarda Municipal Polícia Civil A gente vai pegar da Polícia Civil Vamos escolher aqui, ó Aí, ó Já tamo com a skin da Polícia Civil, rapaziada Olha que top Que da hora mesmo Então A partir de agora A gente já tá trabalhando pra Polícia Civil Vocês viram como foi rápido? Foi rápido Fácil Sem essas historinhas de ser recrutado e tal Então Deixa o like aí, hein Se te ajudou esse vídeo Deixa esse like E agora a gente vai vir aqui Vou mostrar pra vocês Isso aqui é o que? Isso aqui é Nível de procurado Pra tá Retirando Vou tá mostrando aqui pra vocês As cadeias Bom, tamo aqui, ó A gente tem que tá monitorando As celas, rapaziada Olha lá, ó Os presos lá dentro E os caras fazem uma bagunça A gente tem que tá Sempre vigiando aqui também Vamos voltar Pra gente tá pegando As VTR A gente vai tá saindo aqui fora Bom, saindo aqui fora Vocês vão vir aqui, ó Pro meu lado direito Certo? Vamos nessa bolinha azul aqui Ó Aqui é as VTR Guarda Municipal Polícia Civil Vocês vão pegar aqui Polícia Civil E aí pronto, rapaziada Pronto Vocês já tão prontos aí Opa Apareceu aqui de novo aqui Aí Pronto, rapaziada Vocês já tão prontos Pra tá patrulhando aí Na cidade E ajudando a gente Ajudando o canal Segunda fase A deixar esse server Mais em ordem, certo? Mandar um salve aí pra todo mundo Pro moderador BST Leonardo Pro Felipe Gamer Nosso inscrito Que tá aqui atrás aqui E espero ter ajudado vocês Se ajudou Deixa o like Certo? Não esqueça de deixar o like Se inscreva aí no canal Um abraço a todos, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau E tchau